Com cerca de 300 animais entre cães e gatos, a Associação Piauiense de Proteção e Amor aos Animais, a PIPA, que cuida há 17 anos de animais vítimas de maus tratos e abandono em Teresina, segue enfrentando mais uma crise financeira, com uma dívida de quase 100 mil reais somente nas clínicas parceiras, como explica a diretora financeira da instituição. A gente está vendo um momento muito crítico. Para manter o abrigo funcionando assim, tranquilo, com paz, sem essa angústia que a gente está vivendo, é 70 mil. Porque envolve o quê? Pagamento de funcionários, com todos os direitos trabalhistas que todos os meses tem que ter. A gente tem água, que não é barato, mais de mil reais, é 1.200, 1.800 um dia, chegou aqui a 2.000 reais, 1.800 a conta de luz, tem o pagamento dos tributos, que é altíssimo. Só para você ter uma ideia, o FGTS é mais de mil reais e o INSS é 4.200 e tantos reais. Então, assim, é impossível. Sem a ajuda das pessoas, que é uma instituição que vive dessa ajuda mesmo, dessa ajuda que, graças a Deus, acontece esses anos todos. Já estamos chegando aos 17 anos de apipa e sempre contando com a ajuda dessas pessoas. Eu sei que o momento está difícil para todo mundo, mas a gente está entrando assim numa situação que vai ficar muito difícil funcionar a contento, para que os animais vivam com dignidade aqui dentro, porque a gente não tem esse interesse de recolher sem dar uma vida digna. E para reverter essa situação, a entidade, que tem um gasto médio mensal de 70 mil reais para a manutenção do abrigo, realiza o show Beneficente Soltando a Voz pelos Animais, que nesta edição tem como tema o Samba do Pet. Soltando a Voz pelos Animais. Então, a gente pensa o quê? Chamar o Ratista Terezinense, que também é o povo da terra e que está aqui com a gente, a gente também tem que lembrar deles. E é super interessante, porque toda vez que a gente chama, eles prontamente nos atendem. Então, isso é uma maravilha, a gente só agradece. Esse show agora, que vai ser Samba, que até o Roraima falou Samba do Pet, que ele vem aludindo a história do Samba no pé. E eu achei muito interessante. Continua com o projeto Soltando a Voz. E vai ter esse show com Samba, que vários artistas da terra, como Vavá, Quaresma, Amanda Sante, Soraya Castelo Branco e o Samba no Coreto, que é o grupo de samba que vai fazer toda essa parte, a base do show. Então, eu acho que vai ser divertidíssimo. Como já aconteceu na outra edição, que foi com a Dandinha, foi maravilhoso. Eu acho que as pessoas vão se divertir no momento de relaxar. E, ao mesmo tempo, vai fazer seu ato solidário, que é ajudar a instituição que está precisando mesmo. Esses shows fazem parte de um novo projeto que nós estamos bolando e que nós já demos andamento. Vai ter todo um cronograma anual que nós estipulamos. Nós queremos que um mês seja samba, no outro rock, no outro até mesmo um brega. O importante é nós promovermos essa integração de todos que sentem empatia e se comprometem com a causa animal. Nós cuidamos de cerca de 300 animais aqui na sede. Nós também cuidamos de forma indireta de vários protetores independentes. Inclusive, quinta-feira, aqui na Apipa, nós somos uma das poucas ONGs do Brasil que nós promovemos um atendimento veterinário quase que gratuito para pessoas em situação de vulnerabilidade econômica. Então, nós cuidamos de 300 animais da sede, mas, de forma indireta, nós cuidamos de mais de mil animais. Então, realmente, a Apipa não é só um local de abrigo de animais. Nós também somos abrigos de pessoas que amam os animais. A Apipa ainda reforça a necessidade de constantes doações para a manutenção dos trabalhos desenvolvidos em prol desses animais, por meio das contas no Banco do Brasil, Caixa Econômica e Santander, ou pelo PIX. E é a diretora da instituição que faz o apelo. Vai ser no Seja de Frida. É um lugar que foi conseguido para a gente, é uma pessoa que a gente conhece, que gosta da causa, a pessoa pode, vai comprar o ingresso lá, que esses 15 reais, que é o preço do ingresso, é o que vai, justamente, chegar para a Pipa, para nos ajudar. E a pessoa pode pagar lá na hora, mas, por exemplo, tem gente que diz assim, não, não vou, mas eu quero ajudar. Gente, maravilha! Então, venham, venham para cá, venham para o show. É um show que vai ser super divertido, com pessoas maravilhosas, artistas que, assim, imediatamente aceitaram. Então, assim, vamos participar e prestigiar essas pessoas também, que estão indo para lá. Vai ser um momento, assim, maravilhoso. Tenho certeza que quem vai, quem for, não vai se arrepender.